Este é um dos meus arquivos favoritos do primeiro Resident Evil. Carta de um pesquisador. 8 de junho de 1998. Minha queridíssima Ada, no momento em que você ler esta carta, eu já não serei mais a mesma pessoa que você um dia conheceu. Os resultados de meu teste saíram hoje e, como eu suspeitava, deram positivo. Sinto que estou oscilando na beira da razão, só pensando em meu destino iminente. Eu daria qualquer coisa para não me tornar um deles. Até onde eu sei, você não está infectada. Sinceramente, espero que as coisas não cheguem a um ponto desesperador, mas se por um acaso você for agora a última pessoa viva restante, quero que pegue o material na sala de dados visuais. Então, ative o sistema de autodestruição na sala de controle e fuja daqui. Por favor, faça tudo que estiver no seu poder para trazer à tona esse acidente. Se tudo estiver funcionando normalmente, você conseguirá liberar as trancas usando o sistema de segurança. Eu configurei o terminal na pequena sala de segurança para que você possa entrar no sistema usando o meu nome e o seu nome como senha. Você precisará de uma outra senha para abrir a porta no porão nível 2, onde está localizada a sala de dados visuais. Como medida de segurança, eu codifiquei esta senha em uma imagem de raio-x, uma radiografia. Eu te conheço e tenho certeza que você conseguirá resolver isso sem problemas. Há somente mais uma coisa, e este é meu último pedido. Espero que você nunca tenha que me ver nesse estado, mas se acontecer de me encontrar em minha forma horrenda, eu imploro que me tire desse sofrimento. Espero que compreenda. Obrigada, Ada. Atenciosamente, John. E aí Amém.